Olá pessoal, Juliana Vital aqui mais uma vez. Eu tô aqui, tá? Nesse cenário maravilhoso. Eu nunca nem achei que eu fosse ter a oportunidade de estar aqui na Austrália, tá? E o que que eu, depois desse tour que eu fiz por esse país maravilhoso, qual que é a minha dica? Qual que é o meu conselho? Qual que é a minha estratégia que eu daria para que vocês seguissem? Tá pensando em fazer um intercâmbio? Planejamento. Planejamento é tudo. Tenha foco. Não se percam, quando chegar aqui é muito legal, é muita praia, muita badalação, mas tenha foco. Traça um objetivo. O seu objetivo quando chegar aqui é só estudar seis meses e voltar para casa? Ok. Aproveite esses seis meses como se eles fossem os únicos que você tem para melhorar o seu inglês. Se dedique, estude, porque as possibilidades aqui são imensas. Quer ficar por um tempo maior? Tchau! Quer ficar por um tempo maior? Se planeje, tenha planejamento, tenha estratégia. O que eu tenho para falar para vocês é que as oportunidades aqui são imensas, tem muita coisa para fazer. Eu estou fazendo um vídeo aqui depois dessa mensagem, vem um vídeo sobre as profissões, sobre o mercado de trabalho para brasileiros. Não é barato chegar até aqui, não é perto, então vocês precisam fazer com que essa experiência seja única, seja valiosa e que façam com que o seu desenvolvimento, sua vida, sua carreira, sua vida pessoal, ela deu uma alavancada. A minha deu, eu estudei, eu corri atrás, eu cheguei até aqui, eu nunca imaginei que eu sairia de Embu das Artes e chegaria até a Austrália, mas eu vim para cá com muito carinho para poder mostrar para vocês tudo que esse país tem de bom, tudo que esse país vai proporcionar para você, mas não perca seu foco. Esse é um dos maiores segredos, que o seu intercâmbio seja um sucesso. Se inscreva aqui no canal da Vital Intercâmbios, eu tenho muito conteúdo, eu tenho muita coisa boa para passar para vocês, pode mandar e-mail aqui no contato, arrobavitalintercambios.com.br e me acompanhe nessa jornada, porque essa aqui é uma das muitas que eu já realizei, muitas viagens que eu ainda vou realizar para poder passar como a vida é em cada um dos países para vocês. Um abraço e até logo!